Eu acredito em Ti, vou reviver Eu acredito, é como a minha fé, Senhor Eu acredito, me mostra o Teu poder Deus, eu Te traí, me escondi do Teu amor Deus, eu duvidei, mas voltei Eu acredito que podes me curar Eu acredito que podes me curar Eu acredito que podes fazer em mim maravilhas Eu acredito que a noite escura vai passar Eu acredito, Senhor Agora o próprio Jesus disse a Tomé, né? Felizes aqueles que creem em Tomé Sem ter visto, sem ter visto Por isso que eu usei essa imagem agora há pouco De estar assim numa neblina Onde você não vê com clareza Você já viu, por exemplo, quem é aqui de São Paulo, né? Que muitas vezes desce lá pra Baixada Santista E quando as coisas estão assim muito nebulosas, né? E a gente não consegue ver com clareza o caminho Sempre vão alguns carros guiando E a gente chama isso aí de comboio E aí a gente desce em segurança Porque tem alguém que entende bem do caminho E que está indo à frente E que está nos levando E a gente vai bem devagarzinho Um carro depois do outro E a gente vai junto descendo Naquela turbulência Naquela coisa que é neblina Que a gente não consegue ver com clareza Isso é crer Tem alguém que conhece mais que a mim Esse caminho E que está à frente E eu me deixo conduzir Por esse alguém que é o próprio Deus O Mário Campos de Brasília Ele está na linha comigo Mário, seja muito bem-vindo, meu irmão Um bom dia, Mário Bom dia, D'Auxílio Mário Um prazer falar com você Um prazer falar com você também Eu soube que você esteve na UTI Foi isso? Isso E foi por causa dessa E foi por causa dessa Covid? Foi por conta desse malefício aí Que está afetando a humanidade A gente precisa virar logo essa página, né Mário? Está todo mundo sofrendo E eu fico imaginando os 16 dias Mas você ficou acordado Você tinha consciência de tudo o que estava acontecendo? O tempo todo A médica não quis me entubar Porque ela viu em mim A força muito grande de vencer esse mal, entendeu? Sim E ela não decidiu não me entubar E eu achando que eu ia ficar dois, três dias só Mas eu fiquei esse tempo todo Em contato com a minha família Eu estava o tempo todo com o celular E eu não sabia Se eu ia sair dali vivo Porque eu entrei em estado gravíssimo E eu Meus pulmões estavam 100% tomados Meu Deus, Mário Nos primeiros sintomas de febre Eu já fui internado na UTI com urgência E graças a Deus Eu senti uma paz muito grande Quando eu pedi Para Deus me curar Me guiar Eu fiz uma oração Que eu estava procurando Os canais católicos Sim E eu me deparei com um programa seu Foi de madrugada Sim Eu não lembro o dia Eu não lembro Porque eu estava O meu psicológico estava muito abalado Mas eu me deparei com um programa seu De um testemunho de uma senhora Que mexeu muito comigo E eu resolvi mandar um e-mail para você Pedindo oração Não para mim Para o pessoal da saúde Que estava cuidando de mim Sim Porque o pessoal Eles estão com uma carga muito grande Para cuidar do pessoal E então eu resolvi escrever Pedindo oração Não para mim Mas para eles Terem força para cuidar da gente Nossa, Mário Eu estou te ouvindo A força desse seu testemunho Você não se preocupou só com você Você se preocupou também Com todos aqueles que estavam cuidando de vocês Isso É uma equipe muito grande Gente jovem Gente de 20, 21 anos Técnicos de enfermagem Eles cuidam da gente Como se estivessem cuidando dos familiares E eu fiquei muito agradecido por isso Que testemunho lindo Eu vou pedir para a Vitória Entrar em contato depois Você é de Brasília, não é isso? Moro em Brasília Nós temos a Rede Vida aí em Brasília A gente quer se encontrar mesmo com você Nesses 16 dias Você teve algum momento Em que você Assim, como era o jeito que você rezava? Teve algum momento de oração? Como que era a sua oração nisso tudo? Sim, eu procurava rezar testes Assistir missas Novenas Eu não parava O tempo todo Eu não queria contato com o mundo exterior Eu não queria saber Quantas pessoas que estavam morrendo Eu não queria saber de nada Eu queria me concentrar ali dentro Para mim sair o mais rápido possível Eu entreguei nas mãos de Deus E eu não queria que ele aceitasse meus propósitos Eu simplesmente entreguei para Deus Para ele usar o meu corpo Para os médicos entenderem O que é esse vírus malicioso Como funciona Porque está acabando com a imunidade E você sabe que Não é só a questão física Está também trazendo Exatamente Tantas consequências psicológicas O que tem crescido o número Por exemplo De gente com ansiedade Com síndrome do pânico Então eu estou entendendo exatamente Aquilo que você está falando Quando você pede pelos profissionais de saúde Que estão mais expostos o tempo todo Eu entendi Quando você disse Eu encontrei ali na televisão A força que eu estava precisando Num momento como esse Você pode ter certeza de uma coisa, irmão Hoje É um dia de ação de graças E nós vamos colocar o Brasil todo Agradecendo com você E nós vamos fazer a oração É uma dezena do terço da misericórdia Porque Aquilo que está no meu coração, sabe Você foi pela misericórdia Do próprio coração de Deus Você foi cuidado Restaurado Para que você pudesse dar testemunho Das maravilhas dele Então nós vamos rezar juntos agora E há uma oraçãozinha que diz assim Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro E agora, Mário Eu e você Vamos ser intercessores Por todas aquelas pessoas Que rezam nesse momento E clamam alguns deles em hospitais Outros estão sofrendo E sofrendo terrivelmente Inseguros que estão Com medo que estão E você vai Clamar aos céus Como clamou por você um dia E pelos profissionais de saúde E agora Nós vamos clamar Pela sua plena recuperação Pelos profissionais de saúde E por aqueles que estão Nos leitos dos hospitais Ou em casa E sentindo o mesmo medo A mesma insegurança Que nós Já sentimos Pode falar Sim Você tem certeza Que vai morrer Não é assim É um medo De morrer A gente não fecha os olhos Com medo De não acordar depois Porque esse vírus Ele ataca o psicológico Sim De uma forma Que a gente tem certeza Que não vai sair dali Sim Só que quando você entrega Para Deus Porque o nosso Deus Não é Deus de acordo É um Deus que você confia Quando você entrega E me deu uma paz Muito grande Sim O medo foi embora O desespero foi embora Sim Foi quando eu entreguei De corpo e alma E deixei Deus agir Hoje eu estou em casa Graças a Deus Eu estou em recuperação ainda Em casa Fazendo fisioterapia Tá Eu tenho um longo caminho Pela frente Mas o pior já passou É E eu estou vendo Que até a sua voz Está segura, né A voz está forte Graças a Deus Então é sinal Que essa fisioterapia Também está Está te ajudando Está fazendo efeito Está fazendo efeito Eu Nesse momento Então vou pedir Reza comigo Meu bom irmão Eu vou falar assim Pela sua dolorosa paixão E você responde Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro E eu e você E o Brasil todo Nós vamos clamar Para que venha Essa vacina O mais rápido possível Irmão Para que a gente Se livre desse mal Dessa pandemia Para que essa angústia Que está tomando conta Do coração da gente Tudo isso Fique para trás E a gente possa Enfim Começar do jeito certo O ano de 2021 A oração diz assim Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia Pela sua dolorosa paixão Tende piedade de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende piedade de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. E agora nós vamos traçar o sinal da cruz juntos e ao Brasil inteiro, pedindo pela cruz de Cristo o fim dessa pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz, Mário. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro, assim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. Tenho uma doença degenerativa e incurável. Os médicos já disseram que o tratamento não vai me curar. Vai apenas prolongar a minha vida. Eu disse para meus filhos que não quero mais fazer o tratamento. Eu quero aproveitar o resto da minha vida sem passar meus últimos dias num hospital. Mas eles ficam bravos quando eu digo isso. Eu estou errada em querer morrer em paz? Deus vai me castigar por isso? Sueli. Sueli, eu sei o que você está sentindo. Porque eu, por causa do meu trabalho também pastoral durante alguns anos da minha vida. Eu podia acompanhar pessoas que estavam no limite. E muitas vezes o melhor que a gente quer para a gente é exatamente isso. É dizer, eu não aguento mais. Chega. Eu não quero mais fazer tratamento nenhum. Eu quero só aproveitar o tempinho que resta e tocar adiante. Só que essa decisão é uma decisão tão pessoal que não existe uma pessoa nesse nosso mundo que possa te dizer Sueli, vai por esse caminho. Ou então, Sueli, siga aquele outro caminho. Nós estamos falando da vida. Eu creio, Sueli, que se Deus está te dando essa cruz, está permitindo que essa cruz aconteça na sua vida, a graça dEle também não vai te faltar. Então, se você no coração sente que, pelo amor que você tem aos seus filhos, você diz, eu vou continuar fazendo tudo aquilo que a medicina puder, tudo aquilo que eu puder, eu vou continuar fazendo por amor aos meus filhos. Seria um verdadeiro martírio. Mas, eu tenho certeza que isso seria um grande gesto de amor também. O lutar até o fim pela vida. Sueli, Deus conhece o seu coração. E é no silêncio do seu coração que você vai tomar a sua decisão. Nessa hora, é muito importante pedir a luz divina para a gente ser sábio. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Mas eu ouso ir além do que eu disse a você. Eu queria pedir a São Rafael Arcanjo que te desse a cura. Adalcides, mas os médicos disseram eu já vi tanta coisa impossível acontecer. Mais do que pedir me deixa quietinho aqui deixa eu morrer em paz. Vamos pedir a São Rafael Arcanjo poderoso intercessor junto a Deus. Eu peço pela Sueli que nesse momento está disposta a se entregar. Senhor toca o coração dela pela intercessão de São Rafael Arcanjo. Traz a cura restaura a saúde física restaura a saúde emocional Senhor eu creio para o Senhor tudo é possível São Rafael Arcanjo coloca os teus anjos agora e vem socorro da Sueli livra a Sueli de todos os males cura cuida renova as forças dessa família traz a paz que esses corações precisam e do jeito certo e no teu tempo Senhor que esse coração se entregue definitivamente. Mas eu peço Senhor que esse momento ela dê uma nova chance à vida à fé São Rafael socorre a Sueli assim eu peço Amém pra sempre serei os teus olhos quando a dor te cega te levo em meu colo se teu passo falhar serei um elo entre o céu e você pra sempre serei tua luz escuridão te assusta abraço e o ombro pro teu pranto rolar serei um elo entre o céu e você sou teu anjo guardião oi meu nome é Rita tô aqui pra dar um testemunho que eu alcancei três graças pela novena Maria passa na frente foi uma grande graça que eu alcancei uma não três meu marido tava desempregado há seis meses e tava como louco porque o cara desempregado sabe como que é a gente não sabe nem o que falar porque é tanta coisa que passa na cabeça da pessoa e nessa época que a gente tava o desemprego tava muito grande aí eu comecei a assistir da Alcides aí ele começou a fazer a novena Maria passa na frente e Nossa Senhora o tratador dos nós eu me olhava na frente da TV na hora que da Alcides falava assim vamos fazer a novena Maria passa na frente nossa eu senti um arrepio em mim aquela coisa aquela paz tão grande que tinha hora que eu chorava nos pés da televisão só entregava na mão de Deus e falava confia em Deus que o dia vai chegar e chegou graças a Deus a outra graça foi de Nossa Senhora do tratador dos nós meu esposo tava com o processo na justiça da firma que não tava querendo pagar ninguém ninguém mesmo e ele muito aperreado só dívida pra pagar o carro também não tinha terminado de pagar ainda aí eu me valei de Nossa Senhora do tratador dos nós na hora da novena que ela desatasse os nós que tinha nesse processo pra quando ele fosse lá na audiência tudo dar certo e graças a Deus deu dia 26 de outubro ele foi lá e foi tudo resolvido pra um arregulado de Jesus minha nora tava desempregada também e todo dia ela saia pra ir procurar emprego saia só com o dinheiro da passagem quando tinha o dinheirinho que dava pra tomar café tomava quando não tinha só vinha comer de tarde quando chegava em casa e ela desesperada eu falava Ivani tenha fé em Deus confia em Deus que sua hora vai chegar ela diz não eu sempre que vai chegar aí sempre eu também sempre botando o nome dela na na novena e foi essa outra graça também foram três graças a Deus pra onde a glória de Jesus você pode passar passando pela maior tribulação mas se você reclamar se lastimar não vai adiantar porque ele diz não chegou a sua vez ainda quando chegar a sua hora eu te dou a tua benção porque não adianta não é o nosso tempo eu não vou dizer ah Jesus eu quero uma coisa pra ontem não é assim não tá no meu querer tá no querer dele e no poder dele porque a fé é uma coisa muito importante na minha vida pra mim e pra quem tem também pra quem tem fé quando escutar essas palavras vai saber o que é a fé o poder da fé o Mário disse agora de pouco assim Dalsides eu vi um testemunho e esse testemunho mexeu comigo e eu ali no leito do hospital eu realmente fiz uma grande entrega e pedi que Deus cuidasse de mim você entendeu a força destes testemunhos você que está em casa olha aqui pra mim você que está em casa você entendeu a força deste testemunho você viu o quanto a graça de Deus tem o poder de transformar vidas de restaurar vidas você viu o impossível acontecendo e é isso que você vê a cada madrugada aqui no nosso programa uma hora e 18 minutos eu peço que você se pode entre em contato com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 porque com a sua ligação a gente vai conseguir manter esse programa no ar nós estamos quase indo já para o quinto ano de projeto imagina o quanto ao longo destes quase cinco anos quantas vidas foram restauradas quantos corações foram refeitos nesta madrugada nós temos 334 pessoas estendendo as mãos e dizendo assim eu quero fazer parte dessa família se você quer fazer parte dessa família eu estendo as mãos e digo venha hoje porque é hoje que nós precisamos muitas vezes tem períodos em que a gente está mais sereno mais tranquilo mas tem período em que a gente diz agora nós precisamos de novos benfeitores hoje eu preciso de novos benfeitores chegando de todas as partes do Brasil 0 operadora 11 42 00 80 80 e lembrando que é com a sua contribuição que esse programa vai ao ar e que traz tantos testemunhos e tantas graças para a vida das pessoas eu escutei por exemplo um amigo meu próximo da Alcides dizendo que ele chegou do trabalho por volta da meia noite começou a procurar no canal de televisão e ele encontrou contar comigo e antes mesmo de eu estar participando ele falou assim nossa é um programa de paz é um programa de evangelização que não tem hoje não tem um programa assim e que nós precisávamos desse programa ainda mais agora com essa pandemia com toda essa ansiedade que o mundo tem a depressão que é a doença do século então é um programa para você que está precisando de uma palavra divina uma palavra de Deus ou até mesmo um ombro amigo que somos nós da Rede Vida que é o da Alcides que está aqui toda madrugada para você então é por isso que nós pedimos a doação para manter esse projeto juntos pela vida por mais anos e anos ajudando muitas pessoas porque ajuda muito inclusive nós temos o recado aqui da Ana Clara que ela nos enviou da Alcides o seu programa tem me tirado da depressão e da ansiedade e graças a você o meu relacionamento melhorou 100% pois realizei a novena Maria Passa na Frente no seu programa minha gente está vendo que eu estou falando de saúde eu estou falando de recuperação de vidas de gente que deixa o caminho às vezes assim de drogas tem gente que está num caminho todo estraçalhado lá no relacionamento Alcides meu relacionamento melhorou 100% depois que eu comecei a me colocar em oração é exatamente isso pode acreditar isso realmente acontece minha gente tanto assim que os testemunhos que nós trazemos aqui são todos reais todos são verdadeiros 0 pela dura11 4200 8080 é 1 hora e 21 minutos se você quer mandar um oi aqui por whatsapp é 11 970610457 esse é o whatsapp para você mandar sua mensagem isso mesmo Alcides e falando em novena temos mais alguns nomes para deixar aos pés de Maria a Kátia Regina o Leandro dos Santos Marques a Lourdes Riso Lucas Martins Luiz Felipe Misael Gomes Madeus Vieira Marcelino Veroni Margarida Cordeiro Adalto dos Santos Adriana Silva Santos a Lourdes Riso Alzira Teixeira Marinho Ana Beatriz Betelho André Henrique Braga para deixar aqui aos pés de Maria então nós vamos colocar aos pés dessa imagem de Maria de Nossa Senhora e essa essa imagem ela é apenas uma recordação de que Nossa Senhora está passando a frente nesse momento daqueles que mais necessitam mais necessitam tem é carta de gente que escreveu né pra mim não é isso vai lá da Alcides sempre pedi muita fé a Deus e ele me concedeu através do nascimento do meu segundo filho que tem síndrome de Down com a fé aprendi que nada é no meu tempo mas no tempo de Deus aprendi a lidar com as diferenças e não me preocupar com o que as pessoas pensam ou julgam aprendi que o céu está sempre perto da gente e que o amor sempre vence no final meu filho me ensina sobre a fé dia após dia e a fé é isso ver além do que os nossos olhos enxergam e ter certeza de que Deus sempre está no controle de tudo olha o que diz a palavra de Deus meus irmãos não falem maus uns dos outros quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei e julgando a lei Deus é o único que faz as leis e o único juiz só ele pode salvar ou destruir quem você pensa que é para julgar os outros da carta de São Tiago capítulo 4 é minha gente é quando eu olho para a minha vida assim eu vejo quantas e quantas vezes eu me deixei sabe assim levar por algum comentário que eu nem tinha assim muita certeza e de repente eu me deixei levar como se aquilo fosse importante para a minha vida e quantas e quantas vezes eu também já tive que me confessar quando eu usei as palavras de uma forma que não foram boas eu estou fazendo essa confissão pública aqui só para te dizer nós somos de carne e osso e às vezes a gente erra nos julgamentos que a gente faz às vezes a gente erra nos preconceitos que a gente tem às vezes a gente se esquece quem a gente é pó e que volta ao pó e que a nossa vida passa numa rapidez tão grande porque é meu filho porque é que você é gasta esse tempo precioso que é a sua vida com coisas que não valem a pena coisas tão bobas porque é minha filha que você se envolve em histórias que não são suas são dos outros e não para ajudar mas para ajudar a destruir a história dos outros a reputação dos outros a palavra de Deus é de uma clareza gigantesca coloca de novo esse texto meus irmãos não falem mal uns dos outros quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei e julgando a lei Deus é o único que faz as leis e o único juiz só ele pode salvar ou destruir quem você pensa que é para julgar os outros pensa nisso e que essa palavra tem o poder de transformar ao menos uma vida um coração que está agora me acompanhando há um céu que começa em cada um de nós há uma escolha e um desafio há uma promessa um desejo em seu coração Deus espera por você há um céu que começa em cada um de nós há uma vocação e um chamado há uma pergunta uma resposta em seu coração Deus espera por você dentro de você alguém me espera em cada um a Vilma Lopes me escreveu e ela disse assim vamos colocar aí na tela o recadinho dela é deixa eu olhar aqui é um pedido de oração chegou aqui no meu whatsapp vamos lá a Vilma Lopes eu gostaria de pedir oração pela vida do meu irmão que está com covid é grávida o Cid ele está entubado e não está reagindo bem só por um milagre o nome dele é Genilson Lopes de Lima Vilma você viu hoje o testemunho do Mário vamos nos deixar mesmo levar pela ação de Deus pela graça de Deus nada é impossível para aqueles que creem diz a palavra Paulo César é lá de São Luís no Maranhão da Alcides eu peço oração pela minha filha de quatro anos Valentina ela está adoentada eu peço que coloque o nome dela em suas orações lhe agradeço demais que Maria passe à frente daqui a pouquinho nós vamos começar a nossa novena Maria passa à frente e ela já está nos braços de Nossa Senhora e Nossa Senhora está cuidando dessa sua filha Valentina Carvalho Pontes e você ainda vai testemunhar a vitória aqui no nosso programa pode ter certeza disso quem me escreveu eu sou a Lelena Elenir Fogos Machado de Piuna no Espírito Santo da Alcides eu gosto muito do seu programa assisto muito amo ser benfeitura do seu programa eu gosto muito de você do seu jeito de apresentar Deus abençoe da Alcides que Deus te abençoe também filha e nós vamos nos colocar em oração nesse momento eu vou pedir a luz do Espírito Santo para que esse nosso envelope número 3 seja a resposta para alguém que está precisando vamos ver o que é que diz esse envelope número 3 diz assim não tenha medo dos seus inimigos seja sempre corajoso a coragem será sinal para eles o sinal de que você será vencedor da carta de São Paulo aos filipenses vou ler de novo não tenha medo dos seus inimigos seja corajoso porque a coragem será sinal para eles sinal de que você será um vencedor a palavra de Deus está dizendo para mim e para você cuidado porque muitas e muitas pessoas que nós encontramos ao longo da vida não estão dispostas a nos ajudar a ser mais de Deus são pessoas que tudo que querem é nos desanimar em geral são pessoas que já estão no fundo do poço emocional no fundo do poço moral e são pessoas que querem arrastar todos todas que vão encontrando pelo caminho para o fundo do poço são pessoas infelizes e por isso elas querem trazer todos aqueles que elas vão conhecendo para o caminho da infelicidade felizes são aqueles que se deixam levar pela mão de Deus se deixam conduzir pela ação de Deus a palavra de Deus está dizendo para mim e para você ei você é vencedor filho não tenha medo dos seus inimigos sim porque o medo muitas vezes nos rouba aquilo que a gente tem de mais precioso que é a autoestima aquilo que a gente tem de mais precioso que é a nossa fé e o combater o medo todos os dias você está com medo de que? dos seus inimigos ah mas eles podem criar histórias a respeito de mim podem criar histórias a respeito de você mas a sua fé é mais do que essas histórias que eles criam e a palavra de Deus está dizendo que se você enfrentar os seus inimigos com coragem com cabeça erguida tem gente que não fez absolutamente nada de errado e não está querendo sair de casa porque a vizinhança criou uma história e você é vítima dessa história filha você está se deixando levar pelo medo e o medo está fazendo com que você se afaste cada vez mais de você mesma sim porque quando você olha para você você já olha com vergonha como se aquela história criada pelos seus vizinhos fosse uma história verdadeira você sabe que não é mas Dalsides eu prefiro ficar aqui na minha casa ei você está dando margem para essas pessoas que são inimigos inimigas você entendeu que a partir de hoje você vai olhar com coragem com força com fé e você vai reencontrar forças porque nele você é vencedora vencedor está claro que essa mensagem caia no seu coração e te ajude e que essa mensagem a gente faça bem agora sim lembrando daquele recadinho eu vou cantar para essa criança que me escreveu e disse assim Dalsides canta para mim Sofia é para você filha amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz um dia uma criança me parou olhou-me nos meus olhos a sorrir caneta e papel na sua mão tarefa escolar para cumprir me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz olha Sofia aí canta comigo Sofia amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz ouvindo o que eu falei ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei pediu que eu repetisse por favor e não falasse tudo de uma vez e perguntou de novo no sorriso o que é preciso para ser feliz amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver ver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz depois depois que eu terminei de repetir seus olhos não saiam do papel toquei no seu rostinho e a sorrir pedi que eu transmitir fosse fiel e ela deu meu beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz muito mais feliz vou começar a novena de hoje e eu vou falar com a Lucília porque a Lucília está na linha e eu quero ouvir assim qual a intenção qual é o pedido que está no coração dela Lucília seja muito bem-vinda muito bom dia bom dia posso te dar um abraço bom dia um abraço meu querido esse abraço é com todo o amor do meu coração que Deus te abençoe te ilumine hoje sempre eu quero rezar com você eu vou pedir que você também seja intercessora vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora as situações que estão nos preocupando tem alguma situação que está te preocupando ultimamente tem assim essa pandemia né inclusive eu perdi uma amiga há pouco tempo de covid ela esteve na minha casa e eu tive cara a cara com ela eu fiquei assim muito preocupada quando o marido dela falou que ela estava com covid nós não sabíamos e eu tive um grande livramento porque eu tenho 72 anos ela também iria fazer a gente era muito amiga e eu não sei eu me senti muito abençoada meu filho também muito católico ele mora em Tres Rios ele falou mãe você não pegou então eu tive dois livramentos em ano de 2020 eu tive um relacionamento abusivo consegui trocar a chave da minha casa esse cara não queria sair eu consegui e eu fui uma mulher muito muito bem casada vai fazer 20 anos agora que meu marido faleceu um homem muito ungido de Deus e eu caí nessa besteira né sim e eu consegui colocá-lo com muita fé em Nossa Senhora colocar ele para fora da minha casa com muita oração então agora eu sou uma pessoa muito feliz na paz em paz com Deus e Nossa Senhora amém então eu fico dentro da minha cala renda toda sabe e estou seguindo o seu programa rezo o seu todo dia estou muito feliz então eu só tenho que agradecer sabe muito e pedir a Deus pelas pessoas só isso eu estou eu estou em paz graças a Deus você sabe que eu tirei aqui um pensamento bíblico no envelope 3 que eu já li no programa mas eu não sabia eu não sabia para quem era sabe mas é para você mesmo não tenha medo não tenha medo dos seus inimigos seja sempre corajosa a coragem será sinal para eles de que você é mais que vencedora em Jesus inclusive ele está tentando me difamar porque ele é cantor sim é um cara que eu ajudei até o sétimo período fazendo direito né sim então ele está tentando me difamar mas muitas pessoas conhecem o meu caráter e não estão acreditando então nós um pouco me importa porque eu me conheço o programa de hoje foi feito para você mesmo hoje eu falei assim para de se preocupar com aquilo que estão ameaçando você estão assim caluniando você Deus é mais mais que isso e se você está com a consciência tranquila não se deixe abalar pelos seus inimigos você é vencedora e eu fui falando isso ao longo do programa e agora eu estou entendendo porque é que esse programa foi feito para mulheres como você que às vezes estão se sentindo vítimas de uma situação mas em um determinado momento como você disse passou a chave aí na porta ergueu a cabeça olhou com dignidade e isso tudo não vai mais nos abater não terá mais poder nem sobre você Lucília nem sobre aqueles que rezam com a gente Deus é maravilhoso e Nossa Senhora está cuidando também nesse momento daqueles que se sentem mais inseguros mais amedrontados para dar a força que um dia deu a você verdade eu me sinto sempre eu sempre estou com Nossa Senhora e é como eu digo não Nossa Senhora passa na frente e eu devagarinho vou conseguindo retornar a minha vida com as minhas amigas de faculdade as pessoas estavam sempre comigo e por causa deles se afastaram nós vamos agora fazer o momento de assim celebrarmos agradecermos a proteção divina sobre você você sabe que nada assim aconteceu sem a mão de Deus mesmo conduzindo e libertando você assim como Deus me liberta também das situações de perigo e liberta aqueles que estão nesse momento rezando conosco e por isso nos consagramos a Nossa Senhora diga comigo assim eu me consagro eu me consagro ao coração de Nossa Senhora ao coração de Nossa Senhora entrego as minhas lutas entrego as minhas lutas as minhas decepções as minhas decepções eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida e peço e peço Mãe querida Mãe querida cuida de mim que cuida de mim Mãe querida Mãe querida eu creio eu creio no teu colo de mãe no teu colo de mãe eu encontro paz eu encontro paz sossego 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 eu creio eu creio a misericórdia dos céus a misericórdia dos céus veio para a minha vida veio para a minha vida e me libertou e me libertou e me libertou pelo carinho pelo carinho pelo amor pelo amor de Nossa Senhora de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus pelo Sagrado Coração de Jesus Amém Amém você vai sentir Lucília uma paz muito grande nesse momento Amém e você vai sentir mesmo que aqueles que rezam conosco essa multidão toda que reza conosco nesse momento também está sendo abençoada protegida amparada Maria passa à frente da minha vida e da minha saúde reza você que está em casa agora Maria passa à frente da minha vida e da minha saúde Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Maria passa à frente da minha casa dos perigos que envolvem a minha casa dos perigos que se aproximam da minha casa da maldade que ronda a minha casa Maria passa à frente e me protege Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus bendita Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém por todos aqueles que nesse momento estão endividados estão sem trabalho para que as coisas se acertem no nosso país que essa página de desespero que a gente viveu no ano de 2020 seja virada de tal forma que a gente tenha novas oportunidades portas abertas por todos aqueles que rezam comigo e precisam de um trabalho e precisam acertar a vida financeira Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém por todos aqueles que estão vivendo relacionamentos abusivos por todos aqueles que estão vivendo um momento de turbulência no próprio relacionamento Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém estão chegando intenções pedidos de todas as partes do Brasil o Paulo César ele está pedindo pela filha de quatro anos a Valentina Carvalho pois ela está adoentada e pede para que coloquemos o nome dela em oração a Carol Souza também está pedindo oração pela família pois encontra-se em turbulência muitas brigas e desamor a Vânia também está pedindo oração pelo casamento que está em crise e o Edinalvo está pedindo por um emprego pois está passando necessidades tem mais nomes aí né temos nomes para deixar aos pés de Maria então alguns dos nomes que eu vou mostrar agora na TV tem gente que está entrando em contato com a gente então eu gostaria que nesse momento a gente rezasse para Gerivalda Gilson Giovanna Idália Jane Josefa Josineia Juliana eu queria que nesse momento vocês também que estão nos acompanhando rezassem por esses nomes que nós estamos agora colocando na tela da sua TV pedindo bênçãos e graças aos céus está aí ó a Rosilde a Salete Sebastiana Sebastião Sidneia Silvaneide Solange Tiago pode ter certeza quando vocês entram em contato com a gente a gente passa a rezar todos os dias nas intenções daqueles que nos pedem oração é isso isso mesmo Adalcides e temos mais alguns recados de pedido de oração a Carla a Francisca também está pedindo oração para a mãe e para a avó a Silene também está pedindo oração para a sua saúde pois está muito debilitada e a Eduarda também está pedindo oração pois testou positivo para a Covid Maria passa a frente com o poder do teu filho Jesus e nos ajude a resolver as coisas difíceis Maria passa a frente vai acalmando serenando o meu coração que todo o ódio se afaste que toda a mágoa seja perdoada que as dificuldades que enfrentamos sejam superadas que toda a tristeza seja transformada em alegria e paz e nesse momento eu peço que tracemos juntos o sinal da cruz pedindo bênçãos e graças sobre a nossa vida sobre a nossa família Lucília estou rezando por você filha hoje e eu prometo que de forma especial nos próximos dias você vai sentir ainda mais a paz que você precisa e a cura de todas as feridas do coração em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém você vai ver agora algumas imagens você vai ver agora algumas fotografias mas não são simplesmente fotografias são nomes pessoas são pessoas que tem famílias e que mandaram suas fotos aqui pedindo bênçãos e graças aos céus acompanhem vamos lá sobre o colo teu gerações ao Pai Deus em ti amou e acolheu um abraço um abraço de mão hoje ao ver tanto tempo passado nem tudo mudou nem toda lágrima os olhos revelam mais feliz eu sou um coração de criança mora sempre em mim desse amor ainda sou dependente pra caminhar permanecer de pé sobre o colo teu santo altar de Deus consagrado sou rumo ao céu sobre o colo teu gerações ao Pai Deus em ti amou e acolheu num abraço de mãe sobre o colo teu santo altar de Deus consagrado consagrado rumo ao céu sobre o colo sobre o colo teu gerações ao Pai Deus em ti amou e acolheu um abraço de mão hoje 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 ao ver tanto tempo passado nem tudo mudou nem toda lágrima aos olhos revelam mais feliz eu sou um coração um coração de Deus todo poderoso abençoe nossos avós com vida longa felicidade e saúde que eles permaneçam constantes em seu amor e seja um sinal vivo de sua presença para os filhos e netos te pedimos Senhor que saibamos amá-los em suas fragilidades acolhe-os em suas limitações e ajuda-os em suas dificuldades amém em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém você vai sentir uma paz muito grande nesse momento e eu quero trazer também para esse momento de oração de forma especial aqueles que me acompanharam ao longo desta segunda-feira às 11h15 da manhã e às 4h15 da tarde eu tenho meu programa aqui pela Rede Vida chamado Escolhas da Vida e eu queria que a gente se colocasse mesmo em oração por esses meus irmãos e irmãs muitos deles quem sabe agora até dormem mas que esse seja um momento sabe de nos unirmos em oração por aqueles que já rezaram por você que agora está acordado você que acompanha exclusivamente o programa Conta Comigo das Madrugadas mas tem uma gente de coração lindo também às 11h15 da manhã às 4h15 da tarde rezando por aqueles que estão na madrugada então nós fazemos essa troca de orações salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos a nossa mente fingir com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz deixai agora vosso servo vir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos viram a vossa salvação que preparastes ante a face das nações uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz visitai Senhor esta casa e afastai esta casa para desta casa para bem longe todo o mal que nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar em paz e a vossa bênção fique sempre conosco por Cristo nosso Senhor amém e agora você vai traçar novamente o sinal da cruz e aí você vai sentir aquele soninho gostoso e a certeza de que nesta madrugada Deus cuidou de você Deus trouxe a paz que o seu coração há tanto tempo estava buscando Deus renovou as suas forças e te colocou em pé novamente é nessa certeza é nessa fé crendo que a gente traz bênçãos e graças dos céus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e a gente traz para a nossa vida para a nossa casa isso tudo que a gente aprendeu ao longo desta madrugada que Deus abençoe você fique em paz tchau do Espírito Santo quero nascer de novo água e do Espírito Santo tudo que eu mais quero é te adorar 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 vem Espírito Santo Minha força vem de ti meu socorro vem de ti vem Espírito Santo eu mais quero é te adorar tudo que eu mais quero é te adorar tem um negócio que eu mais quero é te adorar O que é isso?